Com o Marcelinho Carioca, ídolo da torcida do Corinthians, tem ele chegando no Palácio da Polícia agora aí. Precisa pegar todas as imagens aí, isso é ao vivo ou não? Isso é ao vivo? Então me dá a imagem dele chegando aí, eu já pedi as imagens dele chegando no Palácio da Polícia e isso acabou de acontecer. É isso, Felipe Garrafa? É isso sim, Datena. Chega neste momento o Marcelinho Carioca, junto também com essa mulher que foi libertada e um outro suspeito. Estão sendo apresentados agora na divisão de sequestros, Datena. Bom, o detalhe é o seguinte, no programa da Renata Fan, no Jogo Aberto, eu já tinha notícia que ele tinha sido sequestrado e qual o motivo do sequestro. Claro que eu não podia falar o que carecia de uma informação oficial, mas estavam dizendo que era sequestro Pix e era mentira que era sequestro Pix. Pode até ter tomado uma grana dele, mas na verdade o motivo era outro, o motivo era completamente diferente. E tem outro detalhe, é porque ele estava saindo com uma mulher casada, tem até o vídeo dele, isso aí é quando a polícia encontrou o Marcelinho e a moça Itacuá. Foram abandonados nessa casa Itacuá, não é isso, Garrafa? Foram sim, estavam lá os dois lá dentro dessa casa, abandonados, a polícia militar chega, consegue fazer ali o resgate e liberta o Marcelinho Carioca e a mulher também ali na mesma viatura da polícia militar. Ele foi por volta de duas e meia da tarde. Isso, aconteceu tudo agora há pouco. Bom, então, eu já dizia para a Renata, eu falei, Renata, eu não posso confirmar o motivo do sequestro, mas parece que é vingança. E foi, eu não sei também até que ponto foi vingança, porque o marido que diziam que era do crime organizado, diz que não é coisa nenhuma do crime organizado. Por isso você está levantando detalhes. O marido parece que trabalha na secretaria, junto com o Marcelinho e com a mulher. O cara fala assim, pô, eu não tenho nada a ver com isso, o cara pulou a cerca com a minha mulher e eu direi bandido agora. Parece que essa é a história verdadeira. Parece que o cara não tem nada a ver com o crime. Três caras que teriam arrebatado o Marcelinho estão sendo levados para a polícia até agora. Três caras que teriam levado o Marcelinho Carioca, sequestrado ontem à noite. Ele tomou um cacete, né, o Garrafa? Não sei que ele tenha caído da escada, porque tem o vídeo dele, vamos rodar o vídeo dele, que alguém deve ter falado, meu irmão, grava esse vídeo aí, porque senão a barba vai crescer para você. E vai saber o que de fato aconteceu, além do motivo dele ter sido sequestrado. Saí com uma mulher casada e o marido disse que não foi ele que mandou sequestrar. O marido nega, falou, não tem nada a ver com o peixe. Eu que me ferrei, eu que me lasquei todo, ainda por cima estão botando a culpa em cima de mim. Ele foi sequestrado por três pessoas que podem ter tirado de 30, não sei quantos mil reais da conta dele, mas o motivo seria uma vingança. O marido nega que mandou sequestrar. Pode ser a Cháquina, alguém soube que o Marcelinho estava saindo com mulher casada e sequestrou o cara e deu um pau nele, porque o cara está com o olho roxo. E deve ter falado, ó, fala aí o que você fez aí, porque senão a barba vai crescer para você, meu irmão. E logo depois desse vídeo libertaram o Marcelinho Carioca. Nós demos essa notícia em primeira mão, que horas, ô Garrafa? Era por volta das duas da tarde, duas, duas e dez da tarde, em primeira mão, o momento que o Marcelinho Carioca estava já com a polícia militar da Atena. Não, não, não. A notícia que nós damos lá atrás, que o motivo não era pix, que a polícia estava passando que era pix, era nada, era vingança. Foi no jogo aberto, o que que era? Meio dia e meia, mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Quase meio dia, já próximo ao meio dia. E também nós demos a notícia que ele tinha sido libertado em primeira mão também, cerca de duas horas da tarde, não foi? Foi, aí já dentro do Donos da Bola também, já com essa informação exclusiva. Isso, com o Fernandinho, não foi? Foi, foi isso mesmo. Entramos no programa da Renata e depois com o Fernandinho. Bom, tem um momento aí que o Marcelinho... Põe na tela grande aí, meu compadre. O Marcelinho confessa que ele estava saindo com uma moça casada, essa moça trabalhava com ele e parece que o marido também. E aí ele confessa, alguém mandou, falou, entrega aí o que você está fazendo, velho, senão o bicho vai pegar para você. Vamos ouvir. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada. Depois, aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro.